Quem não mora comigo? Vai, vai, vai Eu sou da putaria Não tô valendo nada Porque tu quer casamento Mas eu quero E jogando pra se ninguém Vai, vai, vai Eu sou da putaria Eu sou valendo nada Porque tu quer casamento Alô, meu, meu Não tá tudo Vizinho, não é? Quem não mora comigo? E eu estou na puta Poxo, bens e bens Quem mora comigo? Amor comigo? Tem que morar comigo? Eu quer trabalhar Quero não vou deixar aqui, meu filho Hoje eu não quiser Sagoam bem Poxo 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 Obrigado.